Noite Antiguíssima Idêntica Noite Rainha Nascida Destronada Noite Antiguíssima Idêntica Vá-lo por dentro ao silêncio e noite Com as estrelas lantajumas rápidas No teu vestido franjado de infinito Vem vagamente Vem levemente Vem sozinho, solene Com as mãos caídas ao teu lado Vem, vem, vem E traz os montes longímpicos Para o pé das árvores que nós simas Fundo num campo teu Todos os campos que vejo Faz da montanha um bloco só do teu corpo Apaga-lhe todas as diferenças Que de longe vejo Todas as estradas que a sobem Todas as várias árvores que a fazem ver Escuro ao longe Todas as casas Brancas e com fumo Entre as árvores E deixa só uma luz Pósito que nos acariciam Nos grandes terraços dos hotéis Cosmopolitas Ao som europeu das músicas E das vozes longe e perto E que dói por sabermos que nunca Como nos realizaremos Vai e embora Vai e afaga Beija-nos silenciosamente na fronte Tão levemente na fronte Que não saibamos que nos beijam Senão por uma diferença na alma E um vago soluço Partindo merudiosamente Do antigo e cidadãos Onde tem raiz Todas essas árvores de maravilha Cujos frutos são os olhos Que afagamos e amamos Porque os sabemos fora de relação Com o que há na vida Vem soleníssima Soleníssima e cheia De uma oculta vontade de soluçar Talvez porque a alma é grande E a vida é pequena E todos os gestos Não saem do nosso corpo E só alcançamos Onde o nosso braço chega E só vemos Até onde chega O nosso olhar Vem dolorosa Má terra dolorosa Das angústias Dos tímidos Duas e a burninha Das tristezas Dos desprezados Mão fresca Sobre a testa Em febre dos humildes Sabor d'água Sobre os lábios secos Dos cansados Vem lá do fundo Do horizonte lívio Vem e arranca-me Do solo Do angústia e inutilidade Onde vicejo Apanha-me do meu solo Mal me quer esquecido Folha a folha Leia em mim Não sei que sim E desfolha-me Para teu agrado Para teu agrado Silencioso e fresco Uma folha de mim Lança para o norte Onde estão as cidades A tirar o oriente Ao oriente De onde vem tudo O dia e a fé Ao oriente pomposo E fanático E quente Ao oriente excessivo Que eu nunca verei Ao oriente budista Bramânico O sintuísta Ao oriente que tudo Que nós mantemos Que tudo Que nós não somos Ao oriente onde Quem sabe Cristo talvez ainda Nos viva Onde Deus talvez exista Realmente E mandando tudo Vem Sobre os mares Sobre os mares maiores Sobre os mares Sem horizontes precisos Vem E passa a mão Por o doce De fera E acalma-o Misteriosamente Oh Duma dor hipnótica Das coisas Que se agitam muito Vem Cuidador Vem Maternal Pé Ante pé Enfermeira Anticoíssima Que te sentaste À cabeceira Dos deuses Das fés Já perdidas E que vieste Nascer Jeová E Júpiter E sorriso-te Porque tudo Te é falso Inútil Vem Noite Silenciosa E estática Vem envolver Na noite Manto branco No coração Serenamente Como uma brisa Na tarde Tranquilamente Como um gesto Materno Afagando Com as estrelas Luzindo Nas tuas mãos E a lua Máscara misteriosa Sob a tua face Todos os sons Soam de outra maneira Quando tu vens Quando tu entras Baixam-me todas as vozes Ninguém te vê entrar Ninguém sabe Quando entraste Se não de repente Vendo que tudo se recolhe Que tudo perda As arestas E as cor E que no alto céu Ainda claramente azul Já acrescenta nítido O círculo grande O mera luz nova que vem A lua Começa a ser real Ah, o crepúcio O cair da noite O acender das luzes Nas grandes cidades E a mão de mistério Que abava o populício E o cansaço De tudo em nós Que nos corrompe Para uma sensação Exacta Precisa E ativa Da vida Cada rua É um canal De uma feneza De tédios E que misterioso Fundo Nando das ruas Das ruas Ao cair da noite Ó César e o Ver Ó Mestre Ó do sentimento Do meu ocidental Ó César e o Ver